o que que umas pessoas fazem hoje pega o cartão black carbon dá um adicional para mãe dá um adicional para o pai dá um irmão dá um cachorrinho que nem eu dá um pedinho dá um juliano vieira dá um para o mardoc dá um para o rodolfo ou seja eu emitei todos os adicionais que eu poderia emitir e aí e aí que todo mundo pode usar o lounge aqui todo mundo viaja todo mundo leva 4 certo que que o banco vai fazer a partir de agosto esse cartão ele vai ser incorporado todos em um só ou seja o cliente adicional que usava quatro acessos normal ele vai poder usar normal só que vai descontar do o titular do cartão é como assim leandro assim ó e aí 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 o pessoal do C6 Bank é nós estamos sete anos no canal alta renda cartões dentro de alguns dias vamos comemorar que o aniversário sete anos de canal e hoje a gente recebeu essa notícia ruim né do C6 Bank nós fomos atrás da matéria com a imprensa para ver se a imprensa traria uma nota oficial para a gente mas eles ficaram de ver não deram a nota ainda então eu fui atrás da gerente partners do C6 Bank para ver se ela tinha informação e ela confirmou a verdade essa informação tá então o que aconteceu lá no blog nós postamos também que o C6 Bank vai eliminar os acessos dos adicionais então o que vai acontecer a partir de agosto né o C6 Bank vai mudar as regras de acesso com seu cartão C6 adicionais então hoje por exemplo quem é cliente Carbon Black do C6 pode solicitar até seis cartões adicionais grátis mais o titular então como que seria você pega por exemplo é a quantidade de cartões que você tem multiplica por quatro o C6 Bank permite até 10 adicionais a partir do sétimo cartão adicional 8 9 10 você tem que participar das regras de isenção então se você pegou seis cartões adicionais e quiser pegar 7 8 9 10 você pode só que o 7 8 9 10 terá anuidade só não terá anuidade se você tiver 50 mil investido ou se você gastar 8 mil reais por mês então que se vocês bem que fez eu posso ter hoje o titular mais 10 adicionais eu posso ter 11 cartões de crédito do C6 Bank num total de 4 vezes 11 que daria 44 4 acessos no lounge que por ano por ano e como vocês sabem o C6 Bank ele permite que você pega o cartão de crédito e troca o nome do cartão então por exemplo Joaquinha Vieira eu posso colocar o meu CPF e mudar o nome da pessoa no cartão e aí eu vou entrar com esse cartão tá então o C6 Bank a ele me permite que eu tenha até 11 cartões de crédito 10 adicionais um titular total de 44 acessos no lounge que ou ou seis cartões adicionais inteiramente grátis mais o titular eu teria 28 acessos ao lounge que por ano ao lounge que por ano deixa eu espelhar aqui queria mostrar para vocês essa continha para vocês entenderem legal aqui e aí você pega por exemplo assim 32 dólares vezes 28 32 dólares vezes 28 acessos 896 dólares vezes 5 o banco tem um custo de 4.480 por cliente ou seja um cliente pode fazer com que o banco gaste e vamos arredondar aqui 5 mil reais por ano com o cliente o custo desse cliente o custo desse cliente para o C6 Bank em salas VIP se o cliente usar é 5 mil reais mais o custo de manter um cliente na base então é muito muito caro as coisas não se fecham se não tiver realmente uma boa orientação ali de de instrução com o cliente e o seu sistema né E aí o que acontece o C6 Bank é teoricamente ele tem que ter uma atitude né igual o interface que a gente não gostou e tudo mais bem vamos lá esse cartão ele tem quatro acessos no lounge aqui e esse cartão também tem quatro acessos no lounge aqui o que que umas pessoas fazem hoje pega o cartão Black Carbon dá um adicional para mãe dá um adicional para o pai dá um para o irmão dá um para o cachorrinho que nem eu dá um pedinho dá um para o Juliano Vieira dá um para o Mardoc dá um para o Rodolfo ou seja eu emitir todos os adicionais que eu poderia emitir e aí e aí que todo mundo pode usar o lounge aqui todo mundo viaja todo mundo leva quatro certo que que o banco vai fazer a partir de agosto esse esse cartão ele vai ser incorporado todos em um só ou seja o cliente adicional que usava quatro acessos normal ele vai poder usar normal só que vai descontar do titular e cartão como assim Leandro assim ó vamos lá vamos lá o titular tem quatro acessos se o seu adicional levar ele mais um vai descontar do seu cartão dois vai sobrar dois se o seu adicional usar de novo mais um vai sobrar um acesso e se ele usar de novo mais um mais um vai zerar o seu acesso e se o adicional usar de novo ele vai pagar 32 dólares e se ele levar um amigo vai pagar mais 32 dólares ou seja a partir dali você só tem quatro acessos durante o ano inteiro para todos os seus adicionais exatamente como o inter fez o inter tem 666 acessos se os seus adicionais usarem vai descontar do seu titular ou seja quem tem adicional do inter e usa o cartão do inter desconto do titular e quem não tem é o titular que usa a partir de agosto esses adicionais que usarem o cartão tem quatro acesso no total de todos os cartões se você usar mais que quatro você vai pagar 32 dólares o que vai acontecer que você pode usar agora 32 vezes quatro você pode usar 128 dólares teoricamente por ano e não mais o total que eu falei lá de não quase 900 dólares por ano de acessos e aí eu te pergunto por que isso isso vai acontecer devido a a situação de mercado tudo isso gente lembra que eu falei para vocês na primeira live do endividamento vocês se lembram que eu fiz aquela live do endividamento que eu falei na live risco de crédito lembra da boca do jacaré que falei para vocês ó lembra da boca do jacaré isso aqui é como que calcula a perda a perda é o que quanto mais eu vendo então pega a venda o total de venda divide pela perda você acha o percentual de resultado então a perda nada mais é que o volume de venda se a loja não vende a perda cresce se o resultado não cresce as perda cresce então o que acontece se essa boca do jacaré se juntar uma com a outra ela quebra uma empresa uma empresa fale é o que vocês viu aconteceu com americanas aí com a situação americanas vocês viu aconteceu com essa loja zelo e essas outras lojas estão acontecendo no mercado financeiro aí que estão totalmente endividados né por que isso o mercado hoje não tá brincando se você libera mal liberado crédito vai gerar o endividamento se as pessoas não pagam vai acontecer o que o grau de risco endividamento eu não mostrei para vocês o alto juros do empréstimo que o cliente pega um e paga quatro eu não gostei para vocês isso então tudo isso leva a situação de mercado o banco em si ele precisa tomar atitude né é melhor que o banco enxergue rápido o problema do que deixar o banco retirar todos os benefícios 100% concorda comigo lógico que ninguém gosta de perder benefícios mas vocês sabem muito bem que hoje uma sala VIP ela é o ela representa hoje para um cliente eu por exemplo que falo direto para vocês usarem porque eu sou a favor que todos têm acesso eu sou a favor né só que a sala VIP em si ela não está preparada para atender toda essa demanda então você imagina vocês que tem o cartão do c6 bank vocês sabem x situação eu que tô na na área da internet e eu sei de y situações então hoje é comum você ver que o amigo o amigo deu esse cartão para outro amigo para o amigo poder usar a sala VIP e o que acontece hoje é normal que você vê a sala VIP mega lotada mas por que isso porque esses caras aqui lá atrás eles distribuíram o cartão um Black para todo mundo Música